Olá, olá, vou baixar um pouquinho aqui, um minuto. Boa tarde, pessoal. Obrigado pela presença. Heróis da Resistência, vocês, 6 da tarde, último dia de evento, no sábado. Parabéns aos que sobreviveram, esperam que tenham fritado o cérebro bastante, era o objetivo de evento, normalmente. E, claro, tenham feito festas também, no momento em que não estavam pensando. Vamos lá. Bom, estou aqui para apresentar para vocês a palestra chamada MESH e Provedores Comunitários. Faça a sua parte para uma internet melhor. Boa, normalmente em palestras a gente começa falando quem somos e por que raios estamos aqui a falar. Meu nome é Rodrigo Troian, administrador de redes, BSD, Linux, POSIX, gosto de embarcados, tenho uma formação em informática industrial, então, nasci, comecei a técnica lá em microchips, 8051, assembly, coisas que na época só existiam o Veprom, então, vou morrer de inveja da geração Arduino. Mas, enfim, trabalho com malhas e um pouco de segurança faz um tempo. Bom, faço parte de um coletivo formado por gente ao redor do país, chamado Colab, que é um laboratório cooperativo de infraestruturas autônomas. O que a gente entende como infraestruturas autônomas? Redes Wi-Fi, telefonia, rádio, mas na prática, até então, a gente está trabalhando só com Wi-Fi mesmo. Mas estamos estudando OpenBTS, temos gente que trabalha com rádio livre, afim. Por que eu estou falando da Colab? A Colab é um dos trabalhos que eu vou apresentar. Mas, além da Colab, opa, isso aqui devia estar lá fora, já volto para esse, eu trabalho com mais duas organizações atualmente, instalando e fazendo formação em provedores comunitários. Uma delas é a Artigo 19, é uma organização inglesa, que tem escritórios em quatro países do mundo, um deles é o Brasil. E a Artigo 19 trabalha com liberdade de expressão. O Artigo 19 é da Declaração Mundial dos Direitos Humanos, onde o artigo em especial trata da liberdade de expressão. Eles têm um programa que é Direito Digital, e dentro desse programa, o artigo trabalha muito na questão legal e tal, eu entrei para trabalhar com eles lá no ano passado. Na verdade, isso a gente lançou em janeiro do ano passado, isso é um trabalho de um ano e meio, dois atrás, que era sobre como montar e regularizar um provedor comunitário. A gente vai voltar daqui a pouco a falar sobre o que é o provedor comunitário. Com o artigo eu acabei dando algumas oficinas, formações, e esse ano a gente está começando a instalar mesmo. O artigo trabalhava na linha de formação, e duas semanas atrás eu estava no Pará, no meio da Amazônia, instalando como a gente vai botar um satélite lá, para levar para os ribeirinhos de uma zona de conflito com garimpeiros a parte de instalação. Acabou de chegar aqui o Tiago, meu colega de collab do coletivo. Bem-vindo, daqui a pouco eu passo o mic para ele, quando eu mentir alguma coisa, ele... Não, vou deixar sem mic por enquanto. E eu também trabalho com outra organização que o Tiago também acabou trabalhando junto, também acho que já fez alguns trabalhos com o artigo, que é a NUPF. Ah, o Instituto NUPF é formado pelo Carlos Afonso, um das velhinhas da internet, a gente chama ele quase de um avô da internet no Brasil. Ele foi o cara que trouxe o primeiro link de internet para o Brasil em 92, com a Eco 92 para evento e tal, sobre a ótica de internet propriamente dita. E a NUPF tem um, além de trabalhar no questão de governança, que é uma parte mais legal, jurídica, para a câmera, desculpa, eu vou ficar quicando. Tem o projeto que é o Espectro.org, que aí eles estão trabalhando e mostrando documentação sobre o que a gente está fazendo a campo. Acho que tem a foto até contigo, Tiago, vamos ver se olha. Ok, então, voltando para falar da collab. A collab, que eu cortei, que vai ser o que a gente mais vai apresentar aqui, tem uma proposta original, que é apoio, capacitação e conexão. Basicamente, a gente entende que as pessoas precisam de verba para conseguir iniciar alguma coisa, precisam ter capacidade para fazer aquilo e manter aquilo, e que aquilo precisa estar conectado com outros pontos. A collab, como laboratório, ainda está em desenvolvimento, definição, a gente está testando métodos diferentes, fomos a campo em times diferentes, procurando algumas coisas. Eu vou estar mostrando algumas fotos aqui, de uma instalação que a gente fez no Pará, na divisa com o Amazonas, e vou estar mostrando algumas coisas da instalação que a gente fez no Maranhão, pela NUPF, e devo estar mostrando alguma imagem, alguma coisa relativa ao artigo. Mas vamos lá. Bom, essa é a definição e a própria objetivação. Fomento de infraestrutura para a comunidade. Originalmente, a gente pensou o quê? A gente captou dinheiro, começou a se inscrever em grants, em projetos internacionais, premiações, procurando verba, para a gente conseguir receber essa verba, fez uma chamada pública, a gente acabou ganhando o Mozilla Equal Rating, que era um projeto da Mozilla tirando sarro em relação ao Zero Rating, que é a prática de não cobrar certos serviços na internet. Tipo, ah, tu tem internet, mas tu tem só o WhatsApp quando acabar teu plano. Isso é uma prática que a gente chama de Zero Rating. Isso é extremamente danoso para a consciência da internet, porque as pessoas começam a achar que internet é Facebook e WhatsApp. Não. É totalmente diferente disso. A Mozilla faz essa chamada, a gente acaba capitalizando, faz uma chamada pública, arranja um grupo de 50, 60 inscritos ao redor do país, não lembro exato. Lembra? É por aí, 50, 60. E esse lugar aqui é um dos lugares que a gente escolheu. É uma instalação feita lá em Juruti, no Pará, depois eu vou falar mais dela. Mas, enfim, então a nossa ideia é, recebe o dinheiro, escolhe comunidades, explica o modelo, microcrédito. A ideia é, a gente te empresta essa grana para equipamento, para formação, para pagar a nossa viagem, não sei o quê, e vocês aprendem como fazer e nos pagam aos pouquinhos de volta. Então a ideia é espalhar o custo de um link. Não, a gente não é governo, a gente não está te dando link grátis. Não, a gente não é investimento a fundo perdido. A gente não vai chegar, te dar o equipamento, pagar nosso custo de transporte e tudo isso. A ideia é que haja um retorno. A gente está no Brasil, e como é um modelo inovador, a gente ainda está sofrendo dificuldades inovadoras. Mas, enfim, a gente está se encaminhando no processo. Dentro disso, o nosso argumento é, eu tive que já corrigir, a última pesquisa TIC deu 40% dos brasileiros. Até dois anos atrás, a pesquisa TIC, que é a que analisa a internet nos domicílios, estava dando metade do país desconectado. E o Brasil ainda sofre do tratado de Tordesilhas. Se você olhar, metade do país desconectado é do Tordesilhas para cá. O nosso norte, centro-oeste, toda a nossa fronteira oeste do país é um inferno conseguir conexão. A ponto de ter lugares que você vai conseguir um único prestador de satélite, cobrando o olho da cara para o 10 megas. Depois eu acho que eu posso voltar nesse ponto. E quem são esses caras normalmente? Quem são essas comunidades? Distância, baixa renda, e essas dificuldades são? Dificuldade da própria instalação. A questão de manutenção, porque hoje em dia você tem um técnico em informática, você tem um técnico em redes. Mas, normalmente, você não tem um curso para alguém que queira chegar e aprender a pegar meu roteadorzinho, pegar meu link e distribuir isso de uma forma organizada entre as pessoas. Então, essa é uma das dificuldades clássicas. E, é claro, a gente sabe que o governo tende a se interessar em onde dá voto, e as empresas tendem a se interessar em onde dá dinheiro. E, no nosso caso aqui, é baixo faturamento como elemento de problematização para eles. Então, a gente chegou a algumas propostas, que é um como faz. Basicamente, é que as pessoas sejam donas dos seus próprios provedores. Isso aqui é um desenho do mundo real. Eu acho que o Bruno, em algum momento, um dos nossos... Isso é uma rede que realmente está em funcionamento. Foi uma rede pré-collab. Eu vi lá no Rio de Janeiro, Vila do Fumaça, na Serra do Rio de Janeiro. Isso é um mapa feito bonitinho por o mundo real. Depois a gente vai ver uns que acabam acontecendo também. Mas o ponto é, seja dono do seu próprio provedor. Com o artigo 19, a gente tinha aí um dos nossos integrantes, o Saldanha. Eu cito ele como um hacker burocrático. Ele é aquele cara que tem paciência de ler o regulamento da Anatel, ler a chamada pública, ir até o Senado, e brigar com os caras, dizer, não, mano, olha só, esse regulamento está errado, a Anatel está dizendo que se meu Wi-Fi for para o vizinho, eu sou criminoso, mas eu não moro numa gaiola de Faraday. Ou seja, sim, meu Wi-Fi está fora. E aí o cara entrou em muitas brigas, em uma linha de frente, e um deles que ele conseguiu foi mudar o conceito de provedores. Hoje, se você quiser ser um provedor de internet, você contrata um link, e até 5 mil pessoas, você simplesmente não precisa mais pedir autorização, e blá, blá, blá. Você tem que informar a Anatel. Eu tenho um link e eu estou provendo internet para menos de 5 mil pessoas. Ponto. Então, isso foi uma grande vitória que a gente teve nas batalhas burocráticas, campo e mérito dos nossos colegas que aguentam esse papo. Eu, como tech, respeito a todos que aguentam esses assuntos burocráticos, mas não tenho paciência, não. Enfim, para ser uma internet dona, o que a gente tem o conceito? Eficiência. Porque um dos pontos é, a internet quem botou é o governo. Putz, não está funcionando, vamos esperar o governo chegar. Ou, quem colocou agora o link foi a empresa X. Poxa, não vou mexer no equipamento, porque é da empresa X. Agora, se você comprou o seu link, sabe com quem brigar da fonte. Se você instalou o seu rádio, você sabe procurar o rádio que queimou, sabe apontar o rádio para um lado ou para o outro, sabe botar mais ou não. Então, a gente aumenta o conceito de eficiência, manutenção. Nesse processo, você dá capacitação, que é um ponto importante, ao meu ver. Capacitação, mas há um ato simples. A gente não está falando com acadêmicos, a gente não está falando com hackers iniciados. A gente está falando de população, gente, do mundo real, que normalmente tem facilidade de usar o Facebook e o WhatsApp, só. Então, como a gente trabalha, como ensina, como faz essa instalação para pessoas que não são iniciadas no mundo de software hardware e toda essa parafernália. Esse é o processo de capacitação, e isso acaba gerando o compromisso. Pô, é nosso, a gente fez, a gente está mantendo, então vamos fazer que dê certo. Isso é um processo bem interessante de integração. Como a gente diz, quem aprende a fazer as redes são a comunidade. basicamente, a gente chama de enlaces de longa distância. O Bruno também está com enlace em algum momento lá no FRJ, está puxando alguma coisa lá para alemão, ou seja, a gente bota um rádio e outro rádio, isso é um enlace. No Maranhão, a gente está trabalhando muito com satélite. E na parte de cá do Maranhão, a gente está trabalhando ali, aí no PF eu falo, a gente tem, tipo, usando um satélite baratinho, mais eficiente. Mas o ponto é, a conexão é de uma maneira, a internet é distribuída por roteadores caseiros. Esse é outro grande ponto. Eu não preciso mais comprar um equipamento altamente caro, altamente complicado, para quê? Para botar ali num lugar que, sei lá, a formiga vai atacar, a árvore vai cair, a gente está falando em reduzir custo. Se eu tenho como reduzir custo, ótimo. Reduzir custo com o software livre, mais legal ainda. Então, basicamente, compra roteador caseiro, ensina o pessoal a instalar a distribuição, que eu vou falar daqui a pouco dela. E, como eu já contuei antes, quem é responsável são os moradores. E o lance, tem um pulo do gato aqui, que é a conexão. A gente orienta, existe toda uma questão de formar uma associação de moradores, criando um CNPJ, e dando uma responsabilidade dessa associação. Então, a associação é quem contrata o link, a associação é quem recebe a verba para pagar esse link. Então, a internet não é do João, que decidiu estar de mau humor e desligar a rede. Esse é um dos objetivos, uma das propostas de trabalho. Criando uma associação, você cria também uma entrada de um overrating. Você consegue pensar, Ah, o link custa, vamos dizer, R$ 1.500 por mês. É uma coisa factível. É um dos valores que a gente tem trabalhado para cá de Tordesilhas. Falo disso depois. Se eu pensar em R$ 1.500 por mês, eu penso em 15 pessoas, isso vai dar 100 pilas por mês. Se eu botar 30 pessoas, dá R$ 50 por mês. R$ 50 por mês passa a ser um preço factível para quando a gente está falando em alguém que está morando em zonas não tão bem servidas de oportunidade quanto as que a gente está acostumado. E isso acaba gerando também, Ah, então dá R$ 50, vamos botar R$ 60 por mês. Esses 10 pilas que sobram de cada um podem virar um dinheiro para comprar um novo equipamento, para pagar um curso para o técnico, ou para pagar o próprio técnico da comunidade. O moleque vai aprender e vai dizer, Ah, faço, instalo novos lugares, mas, sei lá, quero 50 pilas a hora. Ok, a associação vai gerenciar isso. Para nós não faz diferença como é o processo. Normalmente existem três modos de financiamento. O financiamento que eu falei logo no início, que é o custo são cobertos por empréstimo devolvido em um ano. Isso aqui, na verdade, é meio que de uma copia-cola de uma proposta que era bem pontual que a gente estava fazendo para um caso de Ubatuba. Uma opção, a opção B, que é alguma entidade paga o custo e a comunidade só paga os custos mensais de conexão. Então, alguma... Tipo, o artigo 19 agora tem se encaminhado nessa linha. É um investimento a fundo perdido, onde eles pegam e dizem, Ah, temos essa comunidade parceira, eles precisam disso para questões de direito, comunicação, direitos humanos, defesa, proteção de vida, sei lá. E aí eles dizem, A gente paga o técnico, paga o transporte do cara, manda o cara para campo, com os equipamentos você só tem que se organizar, aprender a fazer e pagar o custo de conexão. É o considerado doação. E autofinanciamento é o nosso ideal. É chegar e dizer, Pô, existe uma comunidade, a galera já tem grana, vocês definem o que precisam e a gente chega e vocês já estão com tudo organizado. Na prática, esse modelo ainda não cheguei a ver. É um ideal. Bom, qual seria o método? A ideia é fazer uma visita técnica inicialmente, uma das experiências é, tentar instalar a internet em algum lugar, sem conhecer o lugar, é uma dificuldade, porque você precisa passar link, rádio, às vezes você tem árvore no meio do caminho, às vezes você tem um rio, um lago, o que quer que seja. Então existe uma visita para ver quanto, quem e como faz, e depois uma imersão. Você chega no lugar e diz, Ok, a gente vai morar junto, uma semana, dez dias, e vocês vão grudar e a gente vai fazer tudo junto. Detalhe, a gente não faça, a gente mostra como e a galera, quem vai para a pauleira. Então, grupos de oito a dezesseis, em alguns casos não tem nem a menos, normalmente, infelizmente, a menos. Falamos das questões de autogestão, regulamento, conceitos técnicos de uso da internet. Antes de instalar a internet, a primeira coisa a fazer é explicar o que é a internet, o que é legal, o que não é. Não adianta a gente chegar e botar uma internet, se um maluquinho sozinho vai conseguir matar todo o link da comunidade. Então, você tem que começar a explicar o que é um torrent, o que é um seguro, como sobe, como desce, como baixa, como tu te protege. Usar os conceitos da própria internet. E a gente faz uma capacitação na instalação da rede, mãos na massa mesmo, pegar a caixinha hermética, furar o negócio, subir cabo, blotar cabo. E aí vem para essa parte, onde a comunidade instala os equipamentos. A gente vai junto, a galera vai lá e leva o que precisa. E a ideia é um sistema de mutirão, sempre aberto a voluntários. Acabei mais ou menos a parte lógica, vamos dar uma passada pela parte técnica até agora. Tranquilo? Ok. Na ausência de mãos, reclamando o caso de dúvida, eu sigo. Vamos lá. Antigamente, originalmente, minha primeira palestra sobre Mesh foi aqui no Fisly 10. Isso faz uns bons anos. Era lindo para techs, mas era um inferno para não techs. Porque tu tinha que pegar, escolher um roteador específico, instalar um sistema Linux dentro dele, que é o OpenWRT, tinha que entrar e procurar o protocolo específico que tu queria, testar, configurar tudo na mão, botar SSID, botar chave, definir, broadcast. Cada roteador nos demorava três horas para fazer, normalmente, até os três primeiros, até conseguir montar a malha. Depois disso, tu reduziu o tempo. Mas, sim, era uma dificuldade grande o ato de instalar uma Mesh. Aí, esses caras criaram o Libremesh. Esses caras são um grupo internacional, pessoal baseado na Argentina, pessoal na Espanha, italiano. Eles desenvolveram um software, um OpenWRT, que já vem pronto para gravar com o Mesh todo. Tu simplesmente grava, liga e o troço sai funcionando. Já existe conexão direta. Então, o Libremesh é feito através de uma cozinha, o chefe. Hoje em dia, isso aqui está desatualizado, mudou. Esse aqui, tu ainda podia entrar e criar. Tipo, eu tinha minhas redes que eu estava trabalhando, e dentro dessas redes eu tinha... Deixa eu ver se não tem nenhum user ali. Sei lá. Melhor. Já volto para essa parte. Dentro, tu tinha o chefe, que era um site, que tu entrava e dizia, a minha rede se chama Rede do Troian, Troian Test, no meu caso. Eu tenho o equipamento tal, e tu mandava gravar e tu já saía com o software pronto, já escrito Rede do Troian, aberta, no ar, funcionando bonitinho. E qualquer equipamento que tu gravasse, já sairia falando nessa mesma rede. Então, era esse ambiente aqui. Algumas redes, como eu falava, redes para artigo de teste, redes para no pé, redes que trabalharam, então, trabalhando junto com a parte de... E aqui, se vocês olharem, existem alguns modelos. O 1043, a TP-Link, que é quem é o nosso principal fornecedor hoje em dia, sofre das leis norte-americanas da FCC, que é a Anatel deles, que diz, vocês não podem alterar o software de vocês. Então, tu tem que pegar o TP-Link, baixar essa imagem, e sabe como é o hacking? Tu pega o nome do arquivo, OpenWRT, LibreMesh, não sei o quê, e renomeia para TP-Link. Esse é o sistema de segurança que os caras desenvolveram. Mas, enfim, muitos equipamentos que a gente usa são deles. Aqui a gente tem até um teste aqui, que a gente fez com o pessoal ali do Hackerspace, que era para fazer uma cidade baixa, acho que muitos que não são daqui já devem ter conhecido pelas festas, os daqui eu não preciso nem falar. Mas, enfim, então. A galera do LibreMesh avançou um passo e ganhou um prêmio, que é o Frida. Frida é um prêmio internacional, da galera da Internet Society. Toda grana que tu registrar um ponto org acaba nesses caras, esses caras são muito legais e acabam reaplicando e mandando prêmios ao redor. Nós, como collab, estamos rodando em dois agora. Estamos classificados para uma segunda fase para trabalhar com redes comunitárias. Mas, enfim, esses caras estão criando o LibreRouter. Já é um roteador que tu não precisa fazer o hack de trocar o nome. Mas, além disso, ele já vem com mais um monte de coisa preparada para trabalhar em externo. Então, isso aqui já está saindo desde 2017, são os testes. Isso aqui também está desatualizado. Agora, na página, já tem Ah, já está quase pronto, escolhe o seu. E é um hardware feito com um projeto aberto, rodando software livre. É um open hardware e open software desde o seu início e conceito. Mas, qual é a grande sacada do LibreMesh? O LibreMesh, o poder dele, ao meu ver, é o fato de que ele trabalha com duas camadas de protocolo. Para os iniciados da rede, a gente vai falar em camadas OSI e tal. Para os não iniciados, peço desculpa aí. Mas, enfim, Batman. Batman é o protocolo Better Approach to Dead-Hawk Mobiles Networks. É um nome legal que a Electra, a desenvolvedora alemã, uma figura, um tipo muito raro, esteve conosco aqui num Fizzle, acho que foi o Fizzle 13 ou 14, criou. Esse protocolo faz o quê? Esse protocolo simula um switch virtual a nível de Layer 2, no ar. Então, todo o pacote que for para aquele switch, para aquele BSSID, para aquele MAC address que está estampado no ar, espalha entre todos os roteadores. Então, ele cria um conceito de único domínio de colisão em Layer 2. Isso, tecnicamente falando, é fantástico e, ao mesmo tempo, é um pesadelo. Porque tu começa, tipo, se tu tiver uma rede muito inchada, tu tem muito pacote chegando, tu vai ter pacote dropando, existe um sério problema nesse conceito de trabalhar só Layer 2. E outra coisa, Layer 2 não é endereçável para humanos. Eu não consigo chegar no IP de Layer 2. Layer 2 é o Mac address. Então, o LibreMesh faz o quê? Eles inserem o BMX, que é uma versão nova em cima do Batman, que trabalha com Layer 3, IPs, o Rol, nossos amigos, e com o IPv6, o que também está sendo fantástico. Porque com a era do IPv6, vamos voltar a ter a internet dos anos 90, onde cada computador, sim, vai poder ser acessado. Não mais aquela patifaria de, ah, não, não liberamos a porta 80 do seu roteador. Isso é para a sua segurança. Aham, se eu quiser... Bom, enfim, não vou entrar nesse detalhe. Enfim, tá, voltando. IPv6 está sendo lindo. O protocolo BMX traz isso. A versão atual é o BMX 6. O BMX 7, existe toda uma discussão na entrada dele, porque ele é exclusivo. O BMX 7 vai dizer o seguinte, ele vai criar uma nuvem de confiança. Ele vai dizer, ei, meu, vou instalar, vou falar com todos os outros Mac address, desde que eu já tenha reconhecido eles ou não. Isso muito na onda da GDPR, leis de vigilância, e toda essa questão de discussão sobre acesso a dados, compartilhamento, informações e tal. Então, ainda está rodando o BMX 6, mas o 7, que é o que eles chamam de extensões de roteamento seguro. Basicamente, a gente faz isso em alguns outros protocolos de rede. Tu pode dizer quais os NTPs que tu confia, os DNSs que tu confia. Tem algumas coisas que tu faz, eles vão fazer isso a nível de roteamento. Então, essa é a grande sacada. Naquela época, eu trabalhava com o OLSR, que era Optimized Link State Routing. Basicamente, se alguém aqui já trabalhou com um servidor de bordo, infraestrutura de adulto, eu nunca trabalhei, mas estudei, a gente tem na internet os protocolos BGP, OSPF e RIP, que era Open Shortest Path First, Routing Information Protocol e Border Gateway Protocol. Hoje em dia, a BGP é o domínio. O Batman está para o BGP, assim como o OLSR estava para o OSPF. O OLSR hoje anda em desuso, não vamos entrar em detalhe nele. Bom, aqui ele está falando sobre como é que operam as velas. Basicamente, quando você ligou o roteador, você gravou o seu roteadorzinho, você ligou ele, você vai ver, se você tiver um roteador só 2.4, você vai ver uma rede chamada LIME. Aí você vai ver uma outra rede chamada Libremesh, barra, nomezinho, não sei o quê. E você vai ver uma outra rede só chamada Libremesh. Então, você está vendo três redes saindo da mesma antena em um 2.4. Se a gente falar em um Dual Band 2.4 e 5, você vai ter seis redes. Mas a pergunta é, por que raios vamos querer seis redes ou três redes saindo da mesma? Essa é outra grande sacada deles. Vamos dizer que aqui, esse roteadorzinho aqui é o meu roteador Libremesh A, Libremesh B e Libremesh C. Todos eles falam entre eles através da rede EdRock, que hoje está migrando para 802.11s. EdRock era um protocolo antigo feito para uma máquina falar para uma, como definição da palavra para aquele FWIN. O Mesh é um hack dentro do EdRock. A galera da IETF, que é quem organiza e implementa e assume padrões da internet, chegou e disse, porra, se essa galera está hackeando tanto esse troço, por que não desenvolver um padrão para trabalhar em Mesh? Então, como a gente tem 802.11a, b, g, n, ac, para tipo de entrega e autenticação e velocidade, a gente tem 802.11s como implementação de protocolos de malha. Por que eu entrei nisso? Ah, porque eu estava falando do LIME. Então, LIME ainda, algumas versões trabalham com 802.11, algumas com EdRock, mas basicamente, todos esses rádios falam entre si através dessa rede LIME. Só que aqui eu chamo o meu bairro, aqui eu chamo o bairro do vizinho. As SSIDs são diferentes. No meu bairro eu gravei com SSID, meu bairro, o vizinho gravou com SSID, o outro bairro. Esse terceiro SSID, o LIME, vai falar entre eles. Então, eu crio uma macro rede entre as malhas, sem necessariamente estar falando do usuário. O usuário pode conectar na rede LibreMesh. O que ele ganha com isso? Ele ganha que quando ele sair desse roteador para esse aqui, ele faz um homing. E desse também. Então, é o que o celular faz, o que a rede de telefonia faz, e o que os controladores caros para caralho fazem, ele faz a preço caseiro. Tu possa ter homing. Eu uso lá em casa para conseguir ir até o fundo e voltar. Não que eu moro em uma casa grande, mas é cheia de paredes pesadas. Então, eu faço homing em casa, entre dois roteadores, sem derrubar a minha conexão de conversa, por exemplo. Então, isso é uma coisa fantástica deles. Mas, e por que o último, o terceiro? Um para homing, um para conexão interna. O terceiro é para tu ter certeza que tu está no que tu quer estar. Então, ele vai dar o nome como MAC Address, e tu diz, ah, realmente eu quero conectar nesse meu aqui. Bom, aqui ele vai falar sobre a maneira de entender o gateway. Porque nada adianta a gente ter uma conexão, porque até então a gente tem uma LAN, se a gente não tiver capacidade de sair para a internet. Quer dizer, eu questiono, nada adianta, porque acho que é super útil também, mas esse é outro ponto. O que eles fazem? Eles aprendem a identificar qual é a saída para a internet. No mundo de wireless, a gente chama isso de backhaul. A galera dos backbones também gosta. Saída para o próximo pulo. Qual é a sacada dele? Quando tu está num processo de rota, tu tem que saber. Ah, eu estou aqui e tenho uma saída para a internet. O pessoal aqui da frente, quando quiser ir para a internet, é melhor falar comigo. Mas o pessoal do meião, se tiver uma saída da internet lá para trás, qual é a rota que ele vai decidir? Qual é o melhor caminho? E lembrando, quando a gente fala de TCP e IP, ele é um protocolo promíscuo. Ele não quer saber por onde, ele quer chegar no fim. Então, ele tende, às vezes, a se mandar metade por um lado, metade por outro. Isso acaba gerando também um problema de decisão de rotas. E aí, a galera do BMX implementa um sistema de decisão que identifica, ah, embora tu esteja a três roteadores da internet por esse caminho, o teu link para quatro roteadores para lá está melhor. Então, não é mais uma decisão simples, onde, ah, quem está mais próximo sai. Não, é quem tem uma melhor qualidade, quem tem uma melhor resposta e tempo. Então, isso é muito interessante dentro do próprio BMX. Outra coisa, não sei se eu botei slide. Não, aqui já sou eu chegando na instalação. é a parte do... Espera, para ter uma blocada ali, para informar que era outro pedaço, foi mal. DHCP, gente. DHCP para administrador de rede é o inferno. Como eu vou dizer que vocês fazem parte disso aqui? Como vocês fazem parte daquele pedaço da rede e aquele outro faz parte daquele outro? Normalmente, a gente lá, nas antigas, a gente pegava um pedaço, vamos dizer, um 255, barra 24, transformava ele num barra 28, e dava um pedacinho para um, um pedacinho para outro, e o cara chegou, instalou o quarto roteador, soltou na mesma banda que a gente e caiu a rede inteira. Não legal. Esses caras resolveram isso com o Alfred. Entenderam? Batman, Electra, Alfred, sabe? Tem toda uma relação ali. O Alfred é o nosso gentil garçom de DHCPs. Ele vai falar com os outros servidores de DHCPs, e dizer, ô mano, estou usando essa faixa aqui. Tá de boa? Tá, tá de boa. Ah, não, então, ó, não, não usa, porque eu já estou com esse pedaço aqui. Então, ele vai fazendo isso para evitar colisão em IPv4. IPv6, por natureza, não tem esse tipo de problema. Ele já vem com autoformação de endereços, baseado em McHadres, as linhas são gigantescas, então, a chance de uma colisão é muito pequena. Mas o IPv4 ainda é um inferno, e a gente sabe que a gente ainda está preso nessa parte da internet dos anos 80, espero que não por muito tempo. Mas, enfim. Então, o BMX e o Alfred são os caras que resolvem a maior parte dos problemas que vinha depois. Voltando, eles resolveram um problema nosso, que é não ter que instalar em três partes, não instalar o Open, não instalar o protocolo e não configurar na mão, problema não resolvido. E resolveram o segundo problema, que é a parte da administração, que é não ter que gerenciar onde é a melhor saída para a internet, no caso de uma, de mais de uma. No caso de uma, a melhor saída é a única. Mas, e resolveram essa parte de DHCP. Então, isso é, ao meu ver, fantástico. Eu estou meio que encerrando a parte, a gente está bem passando a técnica, se tiver alguma questão, pode perguntar agora, se quiser entrar depois também. Vamos falar um pouco do mundo real. Esse é o mundo real, a gente fala, o pessoal tem que pegar, carregar a caixa e ir para o lugar da instalação. Esse caso aqui, então, a Colab, a gente fez meio que uma organização, uma ideia. Sempre vai em dois para campo. Uma pessoa que seja mais da técnica e uma pessoa que seja mais da área social, antropológica, que tenha mais paciência e capacidade nessa parte de formação de gestão, organização e afins. Então, basicamente, isso aqui, a pessoa do outro lado que está tirando a foto é o nosso antropólogo, que está lá do outro lado, me esperando chegar. Foi uma experiência fantástica para os que não são do norte aqui. Viajar de barco é uma coisa que deve ser feita na vida. 24 horas na redinha, curtindo o Amazonas lindo. Fantástico. E só é a pauleira, né, gente? O que é a ideia? Opa, esse aqui é outro lugar. Aqui a gente está falando num quilombola rural, instalado no Maranhão. Não sei se chegaste aí lá. A casa do cabeça. Não. O Tiago aqui trabalhou comigo com a NUPF, isso é uma instalação da NUPF, aquela foto anterior era a Colab. O Tiago trabalhou comigo, a gente instalou num quilombola urbano de mulheres quebradoras de coco, babassu, cara, coco babassu, que é um movimento muito forte ali na região amazônica, e eles têm uma briga muito séria com gente que toma posse de terra. O pessoal vai lá, bota fogo nas florestas, bota uma galera a morar nisso, e depois alguém bota um gado. Não vou dizer que a maioria dos culpados vem daqui dessa região, mas enfim. E esse pessoal aqui é um quilombola rural. Aqui eu estou subindo no poste para dar uma olhada na visada, linha line of sight. Basicamente, se eu consigo enxergar o outro poste, porque se eu enxergo, ótimo que os roteadores vão enxergar também. Para os dois lados. Este aqui já é uma foto, isso aqui foi lá em setembro do ano passado, a gente instalando... Essa é uma reunião, esse é o Tiago Novaes, nosso colega, doutor e da linha da galera de rádios livres e afins, que também é cientista político, enfim, formação das humanas. E é ele quem está explicando, contando como faz a organização, organizando conceitos contratuais, de olha, vocês entenderam que isso é o custo de vocês, vocês vão ter que manter e tal. E, se dado o ok, a instalação. Eu estou totalmente esquizóide, isso aqui voltou para o Maranhão. Isso aqui é o cabeça, que é o líder comunitário lá desse lugar. O eletricista do lugar, que é isso que a gente descobre, quando a gente vai para uma região, existe o eletricista da região, e esse é o cara que vai subir nos postes, normalmente. E, basicamente, o que a gente leva de equipamento? Um TP-Linkzinho, aqui era um 4300, um equipamento bom, já quase desaparecido no mercado. Meio caro esse equipamento, custa uns 250, 300 pilas. Nada comparado a um equipamento profissional, que sai de 700 reais. E meia dúzia de ferramenta com uma caixa estática. Isso aqui é o material que a gente já levou lá para o Pará. Aquela caixa que vocês viram na foto da saída do barco, é isso aqui. Ferragem. Basicamente, quando você vai instalar em uma casa, você precisa botar além da beirada. Existe já pronto em lojas de provedores, de internet, esse tipo de coisa. Comprar a ferragem, você comprar as caixas herméticas. Aqui eu estou usando um roteador de longa distância, que era para fazer um link para outro lado do rio. No final, a gente acabou não usando. Esse roteador foi lá para uma instalação que está acontecendo no norte de São Paulo, perto ali da região de Minas. E outra coisa importante, não adianta só levar equipamento. Se eu vou ensinar a pessoa a trabalhar e construir, e fazer a sua própria rede, o que a pessoa precisa? Ferramentas. Então, basicamente, a gente leva um set de ferramentas que vão pertencer a essas pessoas. Você vai levar um multímetro, para ver se está ligando, se não está, se dá continuidade ou não. Você vai levar um testador de cabos. O descascador aqui só foi comprado, porque era baratinho, dá para descascar, mas, enfim, R$10,00 ajuda a nossa vida lindamente. E era para estar aparecendo aqui algum crimpador. Outro ponto interessante. Ah, mas você está trabalhando com roteador caseiro, como é que você faz? Você leva energia lá para dentro da caixinha algumas vezes? Algumas vezes, sim. Outras, como é que quando eu não posso levar energia? Eles vendem uma coisinha maravilhosa nesse mundo, chamado POE Adapter. São duas pontinhas. Uma que vai receber a tomadinha normal que você tem no roteador. Só que, em vez de ligar no roteador, você bota em uma entrada dela e você bota o cabo na outra. Esse troço vai levar, através do seu cabo de rede, a energia lá na frente. Acho que eu vou chegar em alguma foto melhor com ela. E, sim, parafusos, cabos para pendurar, fita isolante, toda a parafernália. Imagina que você vai ir para o mundo real, fazer a instalação no mundo real. Esse é o desenho desse lugar. Aqui está parecendo uma ilha, mas não é uma ilha. Isso é Juruti Velho. Isso está a 24 horas de barco de Manaus ou a 18 horas de barco de Santarém. Literalmente, na divisa do Amazonas com o Pará. Um lugar fantástico. Só que está em batalha com mineradoras há anos. Então, eles são um povo, um assentamento extrativista que está numa relação com a Ucoa, que é uma mineradora canadense, se não me engano. Enfim, isso aqui é uma comunidade consideravelmente grande. Aqui, nessa região, a gente está ligando a associação comunitária, e aqui atrás era o rádio comunitário que a gente acabou injetando na rede, até a parte do meio. Aqui seria o centrinho deles, mas aqui já era um nível social mais elevado. A gente decidiu dar prioridade para quem estava com menos condição nesse primeiro momento. São dez rádios instalados, cobrindo uma área, basicamente. Se for pegar a linha, dá um quilômetro e meio de linha. Se for pegar a lateral, esses radinhos, eu vou mostrar a foto de um radinho, de R$ 80,00. Uma antena de 5 dB, aquele troço estava falando a quase 200 metros de distância. Era muito barato para todo o poder. É claro que, como todo hardware bom, foi descontinuado. E isso é outro mapa do mundo real. Esse é o mapa em que a comunidade está fazendo. Não adianta eu ficar fazendo meus Google Maps, meus pontinhos, se o cara, que é o dono da própria rede, não sabe mapear e entender o que está onde e como. Então, esse caso aqui é o cabeça mostrando o seu mapa. O caso do cabeça tem o D7-4C-4-2. Para quem é iniciado no mundo das redes, já viu que isso é o MacEdris, logo já está claro que agora ele consegue saber. Lembra que eu falei, tem três nomes, um não sei o quê, outro não sei o quê? Através desse mapa, ele já sabe quem está morto. Queimou um rádio, caiu um raio, entrou formiga, afundou, sei lá. Então, ele descobre quem é. Então, basicamente, esse é um mapa de rede do mundo real. Esse é o lugar que eu acabei de voltar semana passada, que é a semana retrasada. Isso aqui é a Transamazônica, vulga BR-230. E até aqui ela é transitável. Daqui em diante, só com muita paciência e carro grande. Isso aqui é uma comunidade de pessoas que moravam nesse lado aqui. Isso aqui virou uma reserva nacional dos índios Munduruku. Isso aqui que a gente está vendo, são minerações ilegais de ouro e nióbio. Sim, eu tirei a fotinha da placa Vende-se Nióbio. Se quiserem contato, é só eu pedir. E aqui a gente está procurando instalar com um artigo, como internet, como meio de defesa para esse pessoal. Esse pessoal, em conflito com garimpagem ilegal, acaba dizendo, não, somos os donos, ganhamos o lote. Porque o Brasil tem uma figura muito interessante. Que é, a gente, reservas indígenas não pertencem ao indivíduo, e sim ao coletivo inteiro. Então, ele não pode ser vendido. No Brasil, a gente criou uma figura que é o pai, que é projeto agro-extrativista. Onde essas pessoas, filhas de seringueiros, da sua primeira geração, que é seis horas depois de Fordlândia, a tal da cidade que o Henry Ford fez no Brasil. Sim, existe também Ficelph lá. Bom, é divertido. Esse pessoal era garimpeiro, estava aqui, garimpeiro, seringueiro, foram realocados para essa borda, só que chega o poder estrangeiro e começa a tocar terror neles. Basicamente, o que a gente está trazendo? Uma ideia de botar um satélite por aqui e passar isso aqui. Isso são 25 quilômetros de distância. É terra pra caramba. Então, basicamente, aqui eu tenho usado muito o processo do Google Maps, que tu consegue fazer aquelas viagenzinhas pelos relevos e tal, e tu marca dois pontos e ele chega a te mostrar onde está a nivelação de meio do caminho. Aqui a ideia é voltar, que é um mês, para fechar esse projeto. A gente está instalando um satélite lá. E aí eu volto a falar de Tordesilhas. No Brasil, quando tu está no lado de cá, tu tem vários prestadores de cabo, fibra, vários prestadores de satélite, uma cidade que tenha rádio perto. Do lado de lá, tu vai ter um único satélite no ar, privado, e um satélite governamental que está embargado, já subiu há uns meses e está uma patifaria assim do tamanho. Ou seja, 10 megas de internet, full, 10 up, 10 down, duvido que dê full, não chegue ao teste, R$ 1.500. Vocês se lembram quanto vocês pagavam 10 megas de internet alguns anos atrás? Pois é. Só o tamanho continua e o inflacionamento veio. É muito caro. Esse satélite brasileiro era para estar atendendo essa região. Só que a licitação foi feita, 30% do satélite vai operar em banda militar, 70% era banda comercial, com o uso de parceria público-privada. O governo iria utilizar ele para entregar internet para postos de saúde, para escolas e coisas afins. E a banda ociosa, as empresas privadas poderiam explorar, gerando uma concorrência e talvez diminuindo esse preço. Resultado, nenhuma empresa brasileira entrou na concorrência dos 70%, uma empresa gringa ganhou, embargaram o processo, risco de soberania nacional. Não pode transportar a inteligência estrangeira no mesmo equipamento que trabalha com inteligência militar nacional. É um princípio básico de defesa. Então, no final, entendo, mas sofremos por isso. Bom, voltamos. Falamos de lugares, agora vamos falar de pessoas, sim, fazem parte. Eis a galera lá de Juruti, isso aqui é um 5 de setembro, não sei se vocês se lembram, para os nacionalistas, a gente tem o tal do 7, onde as pessoas têm todo um desfile, blá, blá, blá. Isso aqui era a galera lá na escola, que foi, a gente usou de base para trabalhar. Já que eles estavam no movimento de preparar o 7 de setembro, a gente usou a escola como base. Esses são os nossos técnicos comunitários, devem aparecer mais algumas vezes. O meu único iniciado era esse jovem aqui, ele era meio faz tudo, eletricista, entendo da internet, reinstalo o PC dos vizinhos, clássico na maioria dos lugares. E aqui eu tenho até o meu eletricista profissional. Se vocês olharem aqui, a gente está falando na caixinha, mas estão vendo um cabo e um troço? Que raios é isso? Nessa cidade eu tive apoio da Secretaria de Educação, a gente teve para poder usar o poste da cidade e injetar energia elétrica direto do poste. Então, eu não preciso ir até a casa de alguém, botar aquele cano, aquele metal grande que eu comprei, para instalar o rádio. Eu simplesmente amarro no poste, pego a energia elétrica, com uma tomadinha lá para dentro e... Puf! Então, eles estão nesse momento preparando a caixa com os equipamentos de energia lá para dentro. Aqui, mesma coisa, aqui já no Maranhão de novo, aqui a cabeça também está preparando a caixa hermética. E aí está a solução. R$ 80,00 o roteador, R$ 15,00 essa flecha, um adaptador, porque sim, compramos roteadores chineses e o maldito padrão era diferente. Mas adaptador, resumindo, com caixa e com tudo isso, R$ 150,00, R$ 180,00 por unidade. Esse foi o set mais barato que a gente conseguiu, mas super eficiente, esse troço é um cavalo, aguenta muita força. Experiência adquirida lá nessa instalação aqui, a gente não usou silicone. Um problema chamado formiga. Acabou aparecendo e indo dormir dentro dos nossos roteadores. Adeus formiga, adeus roteador. Lição aprendida. Perdão? Um bug literal. Sim, um verdadeiro bug. Lição aprendida, vedacalha, silicone, whatever, na próxima instalação. Aqui, vocês estão vendo que já são duas antenas, outros sete. Esse cara aqui é um 4300, 3600, enfim, é um hardware mais porrada da TP-Link. Já é dual-band, lá naquele cenário era só single-band, era só 2.4. 2.4 é muito melhor para usar em zona de mata, porque ele vai muito mais longe, ele é muito mais forte, ele se comunica muito melhor. E para quando a gente está falando em celularzinho e link de internet pequeno, não adianta eu ter um uau, 300 megas do meu 5 GHz. Se minha internet é 10 megas, se meu celular não fala 5 GHz, então, não é uma realidade do mundo roots, como eu diria. Lição aprendida. Feita a instalação. Aproveitamos o momento que se estavam pintando as baterias de 7 de setembro e acabamos usando a própria comunidade para fazer a arte também. Nesse momento, a gente fez um patch. Ah, era para mostrar que eu tinha um outro técnico de campo aqui. Tem uma pessoa escondida embaixo dessa sombra. Era o outro colega que eu falava que é quem faz a parte não técnica. E aqui está o set das caixinhas prontos, instalados para esse lado. Já bonitinha, tagueada, com cabo sobrando, dia 5. Bom, voltamos. Aqui eu estou falando de hoje de dezembro. Eis o nosso... Aqui a gente não teve autorização da prefeitura, mas aqui não existe presença da prefeitura. Então... Ok, né? Vamos lá. Isso está gravado? Ops. Isso é um cenário bonitinho. Veja, essa é a foto para mostrar para a família, tá, gente? Aqui, cadeirinha, sistema de segurança, EPI, padrão. Essa foi a lá de Juruti, onde a gente consegue fazer essa parceria. E a própria Secretaria da Educação desaloca o cara que estava na função. Ah, eu esqueci de contar um detalhe para vocês. Esse lugar que a gente foi, tem todo o que eles chamam de linhão, que é a palavra popular para eles chamarem o Projeto Luz para Todos, instalado. Eles têm uma instalação, olha só essa elétrica, linda, novinha, padrão. uou, Brasil? Detalhe, falta cruzar o lago para levar a energia elétrica para eles. Então, a energia elétrica nessa comunidade funciona das 11 da manhã a 1 da tarde e das 7 da noite às 9 da noite. Quem for rico conseguem comprar um geradorzinho para assistir um pouco mais da novela, tela quente, sei lá o que anda passando. Mas, sim, eles têm uma baita infra que funciona basicamente 4 horas por dia. A gente foi em setembro, era para em janeiro, está resolvido. Semana passada perguntei e não chegou ainda. Brasil. Mas, enfim, então, o ponto é auxiliar a comunidade. Sim, eu sou alienígena, acho que dá para ver ali no meio. Eles mentiram para gringo, acho um sarro, assumo, digo sim, gente. Por favor, Tiago, Tiago, nosso colega. Nessa comunidade, quando a gente chegou, engraçado, o pessoal chegou a perguntar se a gente era uma banda chegando na cidade. Uma banda de rock, sei lá. Sim, eles não aceitavam, tipo, não mesmo? É, não, não. alienígenas. Então, isso é o nosso objetivo final, gente, é pegar e conseguir levar, tirar esse sorriso da cara das pessoas dizendo, uou, eu consigo me comunicar agora, daqui, com qualquer um, em qualquer momento, ou, em caso de problemas com saúde, eu posso pedir ajuda, em caso de problema de segurança, eu posso pedir ajuda. E esse cara aqui, o cabeça tem uma história, enfim, ele sofreu uma ameaça e foi um dos casos que ele chegou e disse, olha, hoje estou aqui porque ao sofrer ameaça eu fugi para a rede que vocês tinham deixado lá e consegui chamar o Ministério Público que mandou alguém vir me resgatar aqui porque a polícia daqui estava comprada. Chegou a escutar isso pelo Paulo, né? Tenso, assim, escutar essa história é meio, mas, enfim, sim, a internet pode salvar vidas, isso é uma das coisas que eu acho lindo e um dos orgulhos que eu venho trabalhando hoje, pagando mico de alienígenas sem problemas. Ai, ai, buenas. Ah, nós na comunidade, a gente não trabalha, mas carrega a caixa. Aqui, meus techs já estavam todos se rindo, desistindo, tipo, ah, mano, sério que a gente vai continuar? Perdimos a foto, mas já era consideravelmente tarde e sim, a gente continuou. Então, basicamente, postes, topos de prédio, o que quer que seja, e era tão tarde, 10 para as 8, bem claro, se parece mais cedo, mas, enfim, esse é o cabeça, eu assumi essa fotinha melhor da última série, virei o perfil e isso é o que a gente vê no mundo real, no final. Todo aquele papo, tudo blá, 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 todos os desenhos, é isso que a gente consegue montar. Essa é uma malha de 10 nodos, vistas às 5 para as 9 da noite do dia, em setembro, lá em Juruti, e a visão dela pronta. Isso significa o quê? Se queimar um rádio no meio do caminho, se queimar dois, tá, mais que três, eu paro de fazer barulho estranho. Mas, sim, isso aqui é uma grande sacada. O lance da Mesh, se autoconserta, fácil de instalar, fácil de organizar e, hoje em dia, acessível para não iniciados instalarem. Eu ia fazer uma apresentação ao vivo, mas eu esqueci meus roteadores, então, dúvidas? E obrigado. 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 É uma pergunta, pode ser meio besta, mas seria para uso doméstico, dentro de casa. ter uma casa ou grande ou com paredes grossas e coisas e tal. Valeria a pena fazer um esquema de Mesh interno, dentro de casa, múltiplos roteadores, coisas assim, ou seria mais negócio fazer o tradicional WDS e uma solução mais ortodoxa? Buenas. Essa é mais ou menos a pergunta clássica de que, se você é um apaixonado por software livre, você sempre vai dizer que software livre é melhor. Então, tecnicamente falando, a Mesh e a WDS tendem a operar da mesma maneira. A ideia, a lógica de reconhecer outros e falar com outros. Na prática, é muito mais fácil você instalar uma rede em casa com Mesh do que ficar acertando os seus WDS, você não vai saber a qualidade do link, que você não vai conseguir entender. Então, sim, eu prefiro, e lá em casa já trabalhei com WDS, hoje eu estou com uma Mesh armada e o mais divertido é que eu botei um raspzinho, que é o Najus, não, Najus Mon, Pinajus, existe uma distribuição pronta de rasp com todos os aplicativos para você ficar monitorando a sua rede. Então, eu fico pingando, tenho ambientes gráficos, de repente até acho uma imagem aqui para mostrar. E eu consigo, ao mesmo tempo, conectar no sistema de câmeras do meu prédio. eu disse, pô, a gente tem um sistema de câmeras lá, um VCR, aqueles old school, só que ninguém acessa. Eu disse, ah, por que eu não vou acessar? Aí, falei com a síndica, puxei um cabinho, botei um rádio lá embaixo e o rádio do sistema de câmeras faz parte da minha Mesh. Eu uso o Code, Media Center, num lado, e eu tenho um Open Media Vault, tudo isso a gente está falando em raspzinho, que eu ando brincando e evitando consumo de energia, está caro. Então, o rasp é lindo. E na Mesh, eu consigo ter as câmeras do prédio, consigo ter o meu conteúdo sendo transportado da sala dos computadores para a televisão, tudo via malha, sem problema nenhum. Claro, em casa, a Mesh, por padrão, vem tudo aberto. a gente prega muito segurança em Layer 7. Eu não acredito em segurança que não seja em camada de aplicação, mas como um reinforcement, aqui em casa eu botei criptografia WPA2 nos meus clientes, seja, para entrar em casa tu tem que, na minha rede, tu tem que botar 100, e tu vai fazer home, e a rede Lime, eu também botei criptografia entre as malhas. Então, hoje, se tu chegar e ligar um roteador lá, não vai funcionar como deveria, porque eu já tenho um e tive que alterar uns pacotes na mão. É um hackzinho pequeno, mas eu aconselho a fazer. Então, super dá para trabalhar bem com isso em casa. Chega a ter algum problema com o roteamento assimétrico nessas conexões? Sim. Bom, a questão de, quando a gente está trabalhando a malha, ela vai ter uma degradação. Isso é uma característica do Wi-Fi. O Wi-Fi é um cara legal por padrão. Ele entende, ah, aquele cara não está escutando bem, acho que eu estou falando muito rápido, muito alto, eu vou desacelerar para ele entender. A rede inteira vai fazer isso. Até um certo nível é tranquilo, mas quando tu começar a tratar com links que são assimétricos, tu vai sentir mais, porque a taxa de degradação te lembra aquela clássica, quando eu posso baixar um monte de coisa, mas quando eu preciso do caminho livre para subir o único pacote dizendo, manda o próximo burst de pacotes. Quando a gente lota uma rede e ela é assimétrica, os pacotes de comunicação entre a rede às vezes tendem a alterar, nossa, está muito diferente o timbre disso, eles tendem a alterar e a gente sente redes baixando. Então, sim, não é o ideal, às vezes é a única opção, mas você sente um problema, você perde a responsabilidade da rede de acordo com a banda simétrica. Por isso que o ideal quando a gente trabalha é no mínimo 10 up para conseguir segurar os bursts de volta de confirmação. Eu só queria adicionar uma questão. Meu papel principal dentro da Collab, eu não sou tão especialista em redes como o Troian, é com aplicações. Serviços. Foi mal. Serviços dentro da lei do meu peixe. São serviços que podem ser colocados na rede, inclusive localmente, sem necessidade de rede, de internet. E uma das aplicações, a gente viu lá, eu tinha dúvida se ia funcionar, só para vocês terem uma ideia quanto à qualidade da rede. E no Maranhão eu tinha dúvida se ia funcionar bem. E funcionou super bem lá. A gente fez uma aplicação, um servidor com asterix, com um PABX VoIP dentro da rede e todo mundo instalava um aplicativo de cliente de telefonia VoIP, e começou a fazer ligações dentro da rede local lá, com uma qualidade excelente. Eu pensei que não ia funcionar muito bem com a rede de mesh quando a gente começou a experimentar, mas a gente conseguiu fazer funcionar e deixou tudo preparado lá e instruiu o pessoal para poder replicar isso. Então, eles mesmos administravam o PABX, criavam novas contas para quem queria lá. Então, eles viraram, além de um provedor comunitário, viraram praticamente um serviço de telefonia. Isso aqui é a minha rede de casa. Eu tenho três roteadores, os três LibreMeshs, e num roteador está conectado a minha televisão, o próprio modem da Anete, então, eu fico pingando até o modem para saber se a Anete está fora do ar ou não, e um LibreLEc, que é onde é o captador de conteúdo. Lá, o nodo que está conectado lá no VCR do prédio, que é o sistema de câmeras do prédio, e aqui o meu laboratóriozinho, escritóriozinho, onde eu tenho o Najus Pi, ah, esse é o nome dessa distribuição, Najus Pi, e o Rasp OpenMediaVault, que é onde eu armazeno meu conteúdo. Essa rede está trabalhando super bem. Aqui eu tenho um desenho sobre, ah, isso aqui é um teste para a gente isolar redes, basicamente, não sei porquê, que eu estava fazendo isso em algum momento, mas é um desenho e uma visão mais linear de uma malha com serviços, que é o serviço que o Tiago fala, eu estou usando a nível residencial, mas sim, a gente pode falar nesses serviços para vários usos, comunicação, armazenamento, o Yuri, que é o nosso colega lá, um dos moradores que está instalando no coletivo, que está instalando isso na comunidade onde mora, a galera lá da comunidade dele está bombando em conteúdo, então ele está agora começando a sofrer que não é mais o gargalo da rede, e sim o gargalo de tamanho e acesso ao equipamento, então já está migrando até para o próximo nível. Então, basicamente é isso, deixa eu ver o que eu tenho aqui, ah, não, essas nozes P, uma malha como se formaria em quatro nodos, ah, isso aqui, a pergunta da WDS versus, isso aqui é a malha em algum está, em algum momento, aqui eu vejo uma degradação de link clara, isso o WDS não me apresenta em uma rede caseira, eu não consigo saber em tempo real se eu estou com essa degradação ou não. Boa tarde, quase boa noite, eu sou a Viviane, a minha pergunta é sobre a aplicação social dessas redes e a continuidade do serviço técnico, por exemplo, você forma lá o pessoal dentro da comunidade, mas quando você sai de lá e você tem, por exemplo, um gargalo, como você falou, enfim, de necessidade de uma atualização ou de um equipamento mais robusto, essas pessoas vão estar preparadas para lidar com essa atualização, para fazer esses reparos, dada a dificuldade, por exemplo, que você falou do tratado de Tordesilhas, da dificuldade de equipamento, e a outra pergunta é se os poderes locais, por exemplo, poderes não oficiais, permitem que essa rede se continue, por exemplo, então, a pergunta é basicamente essa. Ok, boas questões. A questão de continuidade. Sim, a gente pretende, é o objetivo de sair de lá dizendo, ou, essa pessoa só precisa me mandar oi no Natal e, sei lá, quando outras pessoas mandam oi para as pessoas. Mas, não, se ele não tiver, a gente está conectado em um grupo de Telegram, e aí eu faço eles instalarem o Telegram, que mantém também, acaba criando um bloqueio eficiente para eles, outras pessoas, virem. a gente elege uma pessoa que seria o técnico referência, porque eu, não adianta, eu ser a referência de, ah, deu problema, vai falar, o cara vai embora daqui a pouco. Mas essa pessoa fica. Então, essa pessoa é a referência da comunidade e se ela não resolver, ela venha falar com nós. A gente teve o caso, essa do Juruti, essa rede do Pará, nas duas pontas dessa rede tinha o GESAC, que é o projeto do governo de satélite. Uma qualidade questionável, mas gera um acesso. O GESAC está proibido de compartilhar o GESAC, o sistema de satélite, ao ler que existe um Mac Adres na ponta dele, vindo de um roteador Wi-Fi e bloqueia a conexão. Por quê? Porque brasileiros, somos lindos, fantásticos, e acabamos revendendo o sistema público que era para ser para todos. Houveram montes e montes de casos onde uma pessoa pegava o satélite do governo, levava para casa e fazia seu provedor privado cobrando o uso do satélite do governo, enfiando um roteador na ponta dele. Então, o governo lacrou isso. Isso é uma relação com o poder federal. Poderes locais que você fala são as nuances locais, no caso, os conflitos, o provedor de internet mais próximo que está vendo esse lugar, é isso? Exatamente, porque eu imaginei, como você falou, o líder comunitário de lá a vida dele foi salva justamente por existir uma rede que possibilitasse, que possibilitou o contato dele com o Ministério Público e tal. Eu fiquei pensando nisso para ativistas que estão em favelas hoje no Rio de Janeiro. Então, assim, isso seria de uma grande ajuda, de uma grande saída, mas eu não sei como os poderes locais lidariam com isso. Minha pergunta é se no sentido, se vocês já tiveram contato com esse tipo de problema. Pois, então, como eu contei lá no início, eu sou um cara assumidamente das técnicas e normalmente a gente leva um ser humano com boa capacidade para conversar na linha de frente também. Eu não gostaria de me arriscar a discorrer muito sobre as relações de poderes, mas a gente, quando está indo para a instalação, a gente tem o bloqueio que é a banda de rock. É muito mais difícil você chegar e tentar ameaçar a vida de um grupo grande, de pessoas que não fazem parte da comunidade. Então, quem convive, na verdade, com essas tensões de poderes são as pessoas depois. Sim, soubemos de casos lá no Pará, em específico, houve alguns problemas. Um nosso colega que está terminando uma instalação agora, eles estão fazendo um negócio lindo em Monteiro Lobato, entre São José dos Campos e... É do lado de São José dos Campos. É do lado um encontro lá algum tempo atrás, temos pessoas aqui na plateia que nos agraciaram com o encontro, foi fantástico. Em Monteiro Lobato, as notícias são as seguintes. Fudge, clássico, oh oh, tempo esgotado, gente, rapidinho. Sim, as pessoas sofrem terror, mas é o mesmo que acontece no meio de software livre. Fear and something and doubt. Ah, isso não vai dar certo. Não, isso não pode. Tem certeza mesmo? Mas até então eu só vi essas relações, eu não vi nenhuma relação de botarem equipamento, destruírem coisas ou fazerem afins. Espero não ter respondido a tua pergunta. Obrigada.